Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa senhora! Valeu! Ei, acompanha! Ai, caralho! Aqui, neguinho! Puta merda! Valeu, Bahia! Voltou bonito! Valeu! Time here! Tempo, tempo! 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 Obrigado. Deu, moleque! O mercado quer jogar de primeira, não vai. Valeu, Leandro! Bolão, Leandrinho! O meu goleiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Laterais fecham a defesa, mas de beleza é uma partida de futebol. Oh, bala na trave, não quero cagar. Bala na área, achei ninguém pra cabestirar. Bala na rede pra fazer... Aos 20 segundos do segundo tempo, Leandro faz um passe incrível para Thales. Parecia quase impossível o gol, mas mesmo sem ângulo, ele conseguiu marcar um belíssimo gol.